Olha, o Corpo de Bombeiros de Sergipe está completando 99 anos. É notícia boa que a gente traz aqui no programa e a gente vai fazer aqui um balanço desse quase um século de atividade da corporação com o Marcos Couto, que eu vou conversar com ele mais uma vez ao vivo. Marcos, é com você. Exatamente isso, Diego. O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe está em festa. Hoje, 99 anos de existência. Mas quem vai trazer mais detalhes para a gente é o Coronel Matheus, que é o comandante do Corpo de Bombeiros. Temos o que comemorar porque as pessoas que estão no sufoco clamam logo. Meu Deus, primeiro, e depois os bombeiros militares aqui do Estado de Sergipe. Boa noite para o senhor. Boa noite, Marcos Couto. Boa noite, Diego. Boa noite, telespectadores da TV Atalaia. Realmente, hoje é um dia de comemoração, em que pese nossa solenidade, alusiva aos 99 anos do Corpo de Bombeiros, tenha sido transferida para a próxima segunda, em virtude da visita do general Hamilton Mourão, nosso vice-presidente, estará aqui essa semana e nós tivemos uma semana de planejamento para dar apoio a essa visita. No entanto, a data de hoje, há 99 anos atrás, o então presidente do Estado de Sergipe, o general José Joaquim Pereira Lobo, ele mandou uma mensagem à Assembleia Legislativa, com a legislação que instituiu o Corpo de Bombeiros no Estado de Sergipe, inicialmente na Força Policial, já na década de 30, o Corpo de Bombeiros passou a estrutura do município de Aracaju e na década de 80 ele retornou aos quadros da Polícia Militar e no ano de 1999 conseguimos a nossa independência administrativa financeira da forma que estamos até hoje. Então, acho que é justo uma comemoração, até porque nossa instituição é a instituição de maior credibilidade na sociedade sergipana e na sociedade brasileira como um todo. E acredito que durante todo esse tempo a corporação vem prestando excelentes serviços à nossa sociedade e temos sim que comemorar, mas nós vamos comemorar no próximo dia 7, na próxima segunda-feira, com a solenidade alusiva a esses 99 anos. Um fato mais recente, no final de semana, um prédio estava em chamas, o parque dele estava em chamas, um apartamento e o Corpo de Bombeiros estava presente. O que podemos adiantar sobre esse episódio? Olha, um episódio que realmente traz uma preocupação para a nossa corporação, porque é um apartamento no último andar, de um edifício elevado, mas que nossa guarnição agiu com rapidez, agiu com muita destreza e conseguiu debelar as chamas num momento muito rápido, não deixando com que esse incêndio se propagasse, até mesmo para outros cômodos, deixando ele confinado apenas a um quarto. Então, acho que foi muito importante a nossa atuação, como tem sido em diversas situações em que envolve a necessidade da atuação do Corpo de Bombeiros. Nós temos agora um prazo de aproximadamente 30 dias para emitir o laudo pericial e aí chegar à conclusão das causas desse incêndio. Manuel, muito obrigado pelas suas informações. Direto aqui do quartel central do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe, com imagens de Remy Costa, Marcos Couto. Para o Cidade Alerta Sergipe, Diego Barros. Valeu, Marcos. Fica posicionado aí, Marcos, porque daqui a pouco a gente vai mostrar já a parte da reportagem que você fez e eu quero a sua participação no link, tá certo? Enquanto isso, vem para o lado de cá.